Olá, fala galera, é Cassiano Bittencourt, eu sou a visão estrategista, é raro acontecer, mas infelizmente eventualmente acontece, teve um erro que saiu na tabela final comparativa no vídeo da Trisul, hoje no vídeo da Ezetec vocês vão ver aquele erro corrigido, mas basicamente é isso, o lucro líquido que saiu de 9 meses de 2020 da Cirela no comparativo final, equivale na verdade ao lucro líquido do terceiro trimestre de 2020 e não dos 9 meses, o lucro de 9 meses é justamente R$346 milhões e não R$250 milhões como apontado colocando ali o lucro líquido do terceiro trimestre, isso daí acaba alterando a margem ali para 15,18% e trazendo o preço sobre lucro para valores mais plausíveis que é de R$33,56 reais ali de preço sobre lucro líquido, então deixo aqui explicado, sinto muito ter feito o engano, isso daí vai parecer corrigido no vídeo da Ezetec na tabela final, só na tabela final do comparativo, então um grande abraço para todo mundo, sinto muito aí pelo engano.